Populares e a vítima, com a ajuda do seu filho, conseguiram deter até a chegada da Polícia Militar o autor de um furto ocorrido em São João Batista. A guarnição da PM foi acionada e, ao chegar ao local, nas proximidades da SC-410, encontrou Ian Nathan Rodrigues Pontes, de 24 anos, detido. Em relato, a vítima informou aos policiais que estavam em casa quando ouviu um barulho e os cachorros latindo, e, ao olhar pela janela, avistou Ian pulando o muro com uma centrífuga. Nesse momento, o homem, acompanhado do filho, perseguiram e alcançaram o autor. Ian, que já havia 39 boletins de ocorrência por crimes de furto, invasão de propriedades, dano, desobediência, desacato, tráfico de drogas e lesão corporal, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado um ato de prisão em flagrante.